Bianca, deveria ser imperativa, olha a palavra que eu estou usando, a nomeação de uma mulher e quem sabe negra, numa espécie de cota para tornar a Suprema Corte mais diversa? Uma não, duas. Digo uma, que é a vaga de agora. Exatamente. Se nós temos duas vagas e nunca tivemos uma mulher negra no Supremo, a gente precisa de duas nomeações de mulheres negras, agora, no início desse governo. Porque representatividade significa também democracia. Como é que a gente tem uma democracia em que uma parcela importante da população nunca passou pelo Supremo? Não é que a gente não tem hoje, a gente nunca teve. As mulheres negras são aproximadamente 25% da população brasileira, como nunca nenhuma mulher negra esteve no Supremo Tribunal Federal. E aí eu garanto ao presidente Lula que há mulheres negras altamente gabaritadas para esse cargo. Vila, nós estamos falando de 200 anos de história sem a presença de uma mulher negra, para quem acha que não existe racismo estrutural no Brasil. Agora, é em situações como esta que o programa de governo, o discurso do partido, tem que se realizar na prática. Que mensagem o governo, este governo em especial, vai passar se essa indicação não ocorrer dessa forma? Se se mantiver a tradição de um homem branco, etc. Bem, vamos lembrar alguns ministros negros, homens, né? O Joaquim Barbosa, o Pedro Lessa, lá atrás. Nós tivemos um presidente negro, o Nilo Peçanha, que muitas vezes as pessoas esquecem. Bem, mas que terminou o mandado do Afonso Pena, que faleceu em 1909, ele governou até 1910. Mas vamos pensar, e o maior escritor brasileiro, que é o negro, que é o Machado e Assis, né? Então, só para lembrar, eu estou dizendo isso porque tem gente que não sabe. Então, a gente precisa ficar explicando isso. Faz bem. Agora, ele vai colocar o que é necessário. Reputação ilibada, o domínio jurídico, notáveis, ciberjurídicos que assim preferirem, como está na Constituição, alguém entre 35 anos a 70 anos e a expulsória aos 75. Antes era 65, a idade máxima. Como a expulsória soltou de 70 para 75, foi até 70 anos. Bem, muitos juristas, juízes, advogados, é uma nomeação que alguém não precisa ser juiz para chegar ao Supremo Tribunal Federal, só para lembrar quem nos acompanha. Agora, a questão que se coloca, parece pelo andar da carruagem, que ele vai indicar alguém de sua absoluta confiança, que deve ser o doutor Zanin. O doutor Zanin tem notável saber jurídico, mas tem a idade necessária, reputação ilibada, mas há um problema, ele foi advogado do presidente. Há uma questão ética aí, na minha leitura, que impossibilita que ele possa ser ministro do Supremo, mesmo que quando for julgado assuntos do presidente, ele se sinta impedido. Eu acho isso não é bom, porque configura uma relação de que eu vou pôr um ministro para chamar de meu, vai, usando uma expressão até de música. Agora, a necessidade de ter a presença de mulheres e especificamente de mulheres negras é, para votar a sua expressão, um imperativo histórico do Brasil. Nós precisamos ter isso. E tem muita gente brilhante aí. Nós temos, por final, no STJ, o senador, o ministro, perdão, Benito Gonçalves, Benito Gonçalves, que também é do CNJ, do TCE, que é um excelente ministro, mas no STJ nunca tivemos. Então, a primeira mulher, é bom lembrar, foi a Helen Grace, na gestão de Fernando de Ricardo, faz tão pouco tempo. Então, eu acho que a presença de uma mulher nesse momento e o de uma mulher negra é uma sinalização que o Brasil está em processo de reencontro com a sua história. Agora, eu acho que nessa primeira indicação, dificilmente isso ocorrerá, infelizmente.